O que você vai passando no dia a dia, muitas vezes que nem presta atenção, por exemplo Aquela aí da despretensiosa farmácia Aí você começa a ver, caramba, eu vim comprar um remédio, mas eu saí fazendo um monte de coisa de compra que não tava previsto Não é só você não, um monte de gente é assim também É que a grande oferta, né, de suplementos, vitaminas, olha aquele suplemento tá na promoção Leve esse, vitamina C, ele promete fazer, deixar com sua saúde em dia, aí é ferro, não é assim? Na verdade, você pode inclusive estar fazendo efeito contrário Até mesmo porque pra saber se você precisa, ou se alguma vitamina está em falta no seu organismo Você precisa fazer exames de sangue, não é? Precisa ter orientação do profissional Mas será que aquela vitamina C, até aquela vitamina C que aparece e parece ser tão inofensiva Pode representar algum risco à nossa saúde? Preste bem atenção nessa reportagem de Ingrid Feijó Vitamina C, zinco e outras substâncias que prometem aumentar a imunidade sumiram das prateleiras no início da pandemia É que o brasileiro está consumindo mais suplementos mesmo De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres O estudo indica que 48% dos usuários de suplementos passaram a ingerir mais multivitamínicos e afins Os três tipos mais procurados são os multivitamínicos, 28% 26% procuraram pela vitamina C e 8% consumiram vitamina D Esse nutricionista faz o alerta Não há evidência de que suplementos reduzam o risco de infecção pelo novo coronavírus Nenhum desses suplementos vai prevenir ou vai curar, na verdade, o coronavírus, o covid Então, nenhuma dessas vitaminas é capaz de fazer você impedir de se contaminar Se você está deficiente, vale muito a pena suplementar Porque eles vão reforçar a imunidade Então, vitamina C, zinco, o selênio O multivitamínico tem que ter muito cuidado Porque ali dentro tem muitas vitaminas E acaba que você, ah, vou tomar um multivitamínico e vou resolver tudo Todas as deficiências que eu tiver eu vou resolver Não é assim que funciona O bom é você ir para um profissional Para ver se você realmente está precisando desse suplemento A melhor forma de obter quantidades adequadas dessas substâncias É através da dieta e dos bons hábitos A vitamina D a gente vê realmente uma carência muito maior hoje em dia Pela falta da exposição ao sol, também pelo uso do protetor solar Que aí impede a absorção da vitamina D pelo sol Mas, por exemplo, um zinco, uma vitamina C Por exemplo, vitamina C é muito difícil uma pessoa estar com deficiência de vitamina C Já que se consegue facilmente pela alimentação E se houver carências O profissional de saúde pode prescrever exames e suplementos Para o consumo correto desses produtos Cada corpo tem uma forma de absorver diferente Existem vários tipos de suplementos no mercado Que o profissional adequado vai orientar Qual a forma melhor que o corpo absorve Se você realmente está precisando ou não Isso o profissional vai ver através de exames Então vai passar um exame de vitamina D Que você faz pelo sangue Se tiver deficiente Aí vale muito a pena suplementar Mas até a quantidade vai ser definida a partir desse exame Isso, exatamente Dependendo de quanto der o valor do exame O profissional vai saber a quantidade adequada Por exemplo, de UIS, de vitamina D Dependendo da dose que você procura ingerir Você pode causar uma intoxicação E aí ao invés de você ter uma melhora de algum quadro Você acaba piorando Você acaba tendo uma fraqueza Uma alergia grave Se você excede ali tomando sem necessidade Na verdade E o mais comum é todo mundo compartilhar o polivitamina que está usando Olha, como tal, porque está dando certo comigo Mas será que a pessoa está realmente precisando? Olha, excelentes informações Parabéns, né? O profissional também colaborou aí Tem que saber, Reginaldo Reginaldo é maravilhoso Tem que saber o que você está precisando A dose para fulano não é a mesma dose para ficante E só tem jeito da gente descobrir se fazendo exame de sangue É claro que alguns sinais Por exemplo, tem gente que está com queda de cabelo E fica pensando Mas eu não mudei nada na alimentação Aí pode ser deficiência de outras situações Mas aí preste atenção direitinho A gente está saindo, comprando por aí tudo que você acha que precisa Sem fazer o que é mais barato Que é o exame de sangue, né? Fazer esse levantamento aí E se organizar